Galera, viram aí? Ele falou que é uma notícia fake que é uma notícia inventada, porém muitos tanto que eu vi no Nerdice no canal Nerdice falaram que vocês se lembram que o... não me lembro sobre o assunto mas... mas teve uma história aí, né? que o... que o canal não ia trazer um... um... como se fosse... é... assim, a Bandeirante, né? teve a história da Bandeirante, né? que disse que ia trazer o... que não ia... é... trazer mais o... Dragon Ball Super, né? e acabou trazendo, né? com essa história aí não me lembro alguma história assim, né? mas... é isso, galera eu acredito, galera que ele tá falando que... que ele não quer falar no momento, né? mas quando ele... é... se aproximar o projeto se aproximar da sua estreia, né? ele realmente vai falar que foi ele mesmo que comprou a... rede manchete de televisão não é isso? então é isso, galera é um vídeo super... bem rápido, né? eu vou... analisar novamente o... o vídeo do... do canal Nerdices, né? e... logo mais eu irei colocar aqui para vocês verem é... sobre o assunto que ele falou que eu fiquei com dúvida aí viu, galera? mas é isso então espero que tenha gostado do vídeo foi um vídeo super rápido, né? explicando sobre a venda da rede manchete de televisão é... eu já expliquei no vídeo anterior que... é... ia ser muito difícil é... essa nova televisão da rede manchete passar os programas que passaram nos anos 90 pelo fator do... do pagamento das pessoas que participaram daquele momento, né? daquele programa, né? mas é isso, galera eu espero que tenha gostado do vídeo então é isso se ainda não é inscrito no canal se inscreva clique no sininho dê o seu like e compartilhe e é claro, galera o canal Multigames viralize essa nostalgia fui, galera!